Brothers, vamos falar das últimas horas de votação. Sim, estamos nas últimas horas de votação. Em um paredão que tem quatro pessoas. É um paredão de quatro dessa vez. Foi até diferente, porque sempre teve de três, dessa vez foi de quatro. E desde domingo, o Bruno Gaga está na frente para sair. Mas ontem tivemos o jogo da Discord, onde as pessoas que estão no paredão, elas têm os últimos momentos para mostrar qual é o jogo delas, para que elas estão ali. Se é para ser planta, se é para ser alvo ou se é para se impor. Então, o jogo da Discord, às vezes, ele muda a votação de como está. Mas parece que não, parece que não mudou muito, não. Que a gente temos dois na frente da enquete, que é o Bruno Gaga com 48 e a Paula, que é com 39. Lembrando que essa enquete eu peguei do UOL, gente. A gente tem que citar de onde a gente pegou. Sempre foi da UOL. Então, assim, ele está bem apertado, o Bruno e a Paula. E eles são os protagonistas ali. Que o público quer ver os dois fora mesmo, pelo jogo, que o público não vem concordando com eles. Eles são os protagonistas ali. E só lembrando também que a enquete não define nada. O que define é voto no G-Show, que é o mundo inteiro votando. Lembrando que a enquete é só uma bolinha que vota. Às vezes, é só a sua torcida. E a torcida do outro está lá no G-Show focada. Então, lembrando que a enquete é só para a gente ter uma noção. Porque como a gente somos curiosos para saber como que está a votação, quem que está na frente, quem não está, até para dar um instintivo. Para a gente votar, o pessoal faz enquete. Porque é o mundo inteiro que vota. Sim, é o mundo inteiro. Por quê? A gente já sabe que desde a Fazenda, o pessoal vem mudando a configuração dos aparelhos de PC, de celular, para votar no Brasil. Então, é só você mudar a configuração que você consegue votar aqui do mesmo jeito. Então, não tem essa que é só o Brasil que vota. Não, o mundo inteiro vota. A gente já sabe disso. Isso aí não é novidade para ninguém. Mas, assim, só lembrando que a enquete é só uma porcentaginha. Sendo que os maiores votos vão lá no G-Show. E voto válido é só no G-Show. Mas, como a gente é curioso, que nem eu falei, a gente vai lá para ficar vendo até um incentivo para votar. E está dando que o Bruno vai vazar. Agora, o que vocês acham? Conta aqui para nós nos comentários. Vocês concordam que o Bruno tem que vazar mesmo? Ou vocês acham que a Paula tem que vazar? Porque a Paula está bem queimada com o público, hein? O que vocês acham que merece vazar? Porque é quatro do deserto. E temos quatro do deserto. Mais um do deserto não volta. Está que nem o Lollipop, gente. O pessoal do deserto está indo e não está voltando. Mas, agora, pelo que deu lá no fundo do mar, vocês também acham que pode ser que eles vazem? O fundo do mar comece a vazar o pessoal? Que tem uns traíra lá do outro lado. Que o público não perdoa. Agora, que entre os quatro, além dos que eu falei, dos quatro aqui, quem vocês tiram? Se é o Bruno, a Paula, o Guimê ou a... Esqueci. Desculpa, gente. A Amanda. Eu estava com a Amanda na cabeça. Esqueci. A Amanda. Quem vocês tiram? O Guimê, a Paula, o Bruno e a Amanda. Eu acho que está entre Bruno e Paula para sair. Agora, se vocês não concordam comigo, deixem aqui nos comentários. E se vocês querem que eles fiquem, deixem também nos comentários. Quem você quer que saia e quem vocês querem que fique.